Imagina que de repente começa a tocar uma música sobre uma anã paraguaia que se apaixonou por um jogador de basquete português, sobre um garoto apaixonado por uma boneca inflável, ou sobre alguém que oferece um pedaço de pudim para uma barata. Isso aconteceu em 1989. Era a banda Inimigos do Rei, que foi um grande sucesso no Brasil, apesar de curto. Eles podem ser considerados pelos netos dos mutantes, pelos arranjos vocais, filhos da blitz, pela postura irreverente, e pais dos mamonas assassinas, pelas letras de duplo sentido. Eles foram malhados pela crítica, por Humberto Gessinger e por Renato Russo. Eles queriam ser vistos como um humor inteligente, mas acabaram sendo vendidos pela indústria fonográfica como palhaços. E essa frustração acabou com Inimigos do Rei. Os Inimigos do Rei foram escolhidos pelos membros do canal numa votação para participar e só se tornar membro. E agora eu tô postando para os membros. O Hétory comenta um podcast em que eles ouvem um disco e entre as músicas eu vou fazendo comentários sobre as histórias delas e também sobre curiosidades das bandas. Pra se tornar membro, o botão tá lá embaixo e a contribuição é de menos de 10 reais por mês. Essa história começa com um grupo chamado Garganta Profunda, que não era um grupo de vídeo pornô. Uma orquestra de vozes, comandados principalmente pelo maestro Marcos Leite, no Rio de Janeiro e estrearam em março de 1985. E entre eles estavam o trio Luiz Nicolau, Luiz Guilherme e Paulinho Mosca. E mais, o guitarrista Marcos Lírio e o baterista Marcelo Marques. Paulinho, Nicolau e Guilherme acabaram saindo do Garganta Profunda e passaram a se apresentar em bares pelo Rio, desenvolvendo um estilo teatral. Eles adoravam esse estilo, se conheceram num curso de teatro e eram fascinados, entre outros, pelo Asdruba o Trouxe e o Trombone, um grupo teatral diretamente ligado à história da Blitz. Os três ficaram por meses nessa onda, até que começaram a aparecer as primeiras composições. A primeira foi Mamãe Viajandona. A sua mãe foi trabalhar na zona franca de Manaus, vendendo o disco da Madonna. Nas horas vagas, estudava Nietzsche. Vê se pode. Aí juntaram-se a eles o guitarrista e o baterista do Garganta. Eles chamaram mais dois conhecidos, o baixista Marcelo e o tecladista Lourival. Um belo dia eles foram convidados a se apresentar no Paço Imperial. O Paço é um edifício dos anos 1700, no Rio, que era uma sede administrativa no tempo do Brasil-Colônia, e lá teve vários acontecimentos importantes no tempo do Império. Essa apresentação iria acontecer numa sala que pertenceu, ou foi usada, por Dom João VI, ele que foi rei do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, criado após a vinda da família real portuguesa ao Brasil. E o som parece que estava um pouco alto. E a responsável pelo Paço reclamou, falando, olha, não tem como abaixar um pouquinho o som, alguma coisa assim. Eu acho que foi o Guigui que falou, bem, se a gente está na sala do trono e proibido de tocar, sou inimigo, sou inimigo do rei. Foi então que surgiu o nome do conjunto, Inimigos do Rei. Na sequência foram aparecendo outras composições. Guilherme tinha uma participação muito importante na construção das letras, um cara criativo. Ele fazia a maior parte das letras junto com o Paulo. Mas o que eles queriam era fazer letras que fossem leves, que fossem pra cima, que brincassem com os ícones pop daquela segunda metade dos anos 80 e que, sempre que possível, tivessem algum duplo sentido. Quais eram as influências musicais dos três? Eu ouvia Roberto Carlos direto, Jovem Guarda. Aí começou a fase Lady Zeppelin, né, Emerson Licken Palmer. Comecei a me interessar pelo rock através da Rita Lee e do Eduardo Zeck. E o grupo que eu mais ouvia era o Premioeditando Breck. Mas as primeiras canções que eu me viciei foram canções de carnaval. A data oficial de fundação dos inimigos do rei é 5 de janeiro de 1987. Eles desenvolveram um som que tinha como base uma batida muito forte, inspirada no funk e no movimento hip-hop, que estava ganhando as rádios do mundo, principalmente através dos americanos do Run-DMC. Mas o principal eram os arranjos locais do trio Nicolau, Guilherme e Paulinho. Mesmo sem um disco, sem um single, eles eram conhecidos no Rio de Janeiro. Nos jornais do Rio aparecia a divulgação de onde que eles iam tocar. Numa dessas entrevistas, Paulinho foi explicar qualquer estilo musical e disse que as músicas têm elementos de teatro, música de bom gosto, letra inteligente e muito humor. Mas era uma banda assim, cult, underground. A vida dos inimigos do rei começa a mudar quando eles são descobertos pelo mutante Sérgio Dias, que lembrou dos mutantes pelos arranjos locais que os inimigos do rei faziam. Eles, inclusive, fizeram uma temporada de shows juntos e Sérgio gravou uma demo para o grupo. Só que, por vários meses, nenhuma gravadora se interessou. Até que no fim de 1988, a gravadora CBS oferece um contrato e a gravação de um LP. Em janeiro de 89, eles entraram no estúdio Transamérica, no Rio, para gravar o disco que foi produzido por Torquato Mariano e Armando Telles. A gravação do LP foi até março. Pouco depois, já começa a aparecer entre as dez mais tocadas, na Rádio Cidade do Rio, o hit Uma Barata, chamada Kafka, que é de Luiz Guilherme, Paulinho e do baterista Marcelo. A letra diz:"Encontrei uma barata na cozinha. Eu olhei para ela, ela olhou para mim. Ofereci a ela um pedaço de pudim. O curioso foi que ela disse sim. Vem cá, ficar comigo." Que é uma brincadeira com Kafka. Franz Kafka foi um escritor tcheco de língua alemã e a canção era uma brincadeira com o clássico A Metamorfose, sobre um caixeiro viajante que acorda no corpo de um inseto enorme, parecido com uma barata. Aliás, o Guilherme conta que morava numa kitnet quando escreveu essa letra e que, logo que ela ficou pronta, começou uma infestação de baratas. Enfim, ela se tornou uma das músicas mais tocadas no Brasil e foi alvo de uma polêmica envolvendo Renato Russo e Humberto Gessinger, mas eu falo disso mais pra frente. As demais letras do LP estavam quase sempre baseadas em personagens e histórias que ironizavam aspectos da vida das pessoas. Tinha o bandido Jesse James, um segurança que queria ser o Schwarzenegger. Foi segurança de milionário gay. Foi segurança de plantão e bordel. Jesse James era o bandido terminal. Aí tinha Suzy, a boneca inflável. Suzy treme de noite e de dia, movida a sua infinita bateria. Suzy me faz sentir um rei. Seu ex-namorado milionário morreu enforcado na calcinha de um gay. Guilherme contou numa entrevista, nossa estratégia é manipular os elementos do caos, inspirados nas cidades e nos meios de comunicação, mas tudo com muito bom humor. A capa do LP tinha um desenho do artista Luiz Zerbini que fazia uma referência a um quadro do artista plástico italiano Sandro Botticelli e que tinha tudo a ver com Inimigos do Rei. No verso eles fizeram uma foto num parque de diversões e na hora apareceu um cavalo do nada, mas acharam que tinha tudo a ver e botaram ele na foto. Ainda em 89 o segundo hit dos Inimigos do Rei começa a tocar e fez ainda mais sucesso. Ninguém teria coragem de cantar hoje em dia. Uma anã paraguaia que se apaixonava por um jogador de basquete português. Naquele dia nós brigamos, você me irritou, soltaste aquele pum no elevador e todo mundo disse eu acho que foi ela e você se entregou mostrando sua mão amarela. Adelaide, minha anã paraguaia. O programa Milkshake da Manchete convidou Lurdinha, uma mulher com nenismo e 1,39 de altura. Inclusive rolaram várias histórias de que ela inspirou a letra, ela foi convidada até pro Jô Soares. Aliás, essa canção é uma versão de uma música do Run DMC, You'll Be Ealing. Foi uma ideia minha que eu era muito influenciado pelo hip-hop na época, eu adorava hip-hop. Essa canção foi um estouro, rolaram apresentações em vários programas de TV. Eles ganharam um disco de ouro, portanto, vendendo mais de 100 mil cópias. Em várias votações de bandas revelação, eles apareceram entre os primeiros ou mesmo venceram, como no caso do Jornal do Brasil. Era uma safra de fim dos anos 80. Ao mesmo tempo que os inimigos foram aclamados pelo público, eles foram detonados pela crítica. A Biz escreveu que o disco deles era um amontoado de clichês musicais, trocadilhos idiotas e músicas com personagens não menos imbecis. É dose. Não era o que mais incomodava. Eles perceberam que estavam começando a ser vistos como palhaços, cantores infantis. E quem mais estava ficando perturbado com isso era o Paulinho Mosca. Não somos uma banda engraçada, somos engraçados também. A gravadora nos utilizou mal, mercadologicamente, como se fôssemos só uma banda de humor. Esqueceram do outro lado mais sério, de músicas como Crime e Garotinha do Front, que aliás fala sobre uma moça que decide ser terrorista. Em julho de 90 eles estavam preparando o segundo disco e tinham o seguinte dilema. Precisavam tentar reverter essa imagem que foi construída em torno deles, mas ao mesmo tempo sabendo que o público iria pedir uma nova barata Kafka ou uma nova Adelaide. O resultado foi o disco Amantes da Rainha. As composições agora tinham participação maior da banda. E eles tentaram mostrar um lado mais visceral, sem esquecer aquele propósito inicial. Então tinha músicas, por exemplo, como Carne e Osso e Silicone, sobre um policial apaixonado por uma travesti. Macho com cara de luma de oliveira. Circulava por Copa toda sexta-feira. Foi vista e presa por um orangotango da PM. O JB pediu para Aldir Blanc falar sobre o disco e ele disse que eram brincadeiras de assembleia de estudante. Em 22 de janeiro de 1991, o Inimigos do Rei teve o grande momento na carreira que foi se apresentar no Rock in Rio. Eles abriram este dia, então o show só teve 47 minutos. Eles estavam tão reconhecidos como um grupo voltado a público adolescente e infantil que foram escalados para o dia do New Kids on the Block, que era uma boy band daquela época. Mas a apresentação deles foi elogiada. O público estimado foi entre 20 e 30 mil pessoas. E aliás, nesse dia eles conheceram o Run DMC, porque eles também tocaram. Só que aí, cara, Paulinho Mosca já estava muito incomodado com a imagem que se criou em torno dos inimigos do rei e decidiu abandonar o barco. A gravadora, cara, começou a botar a gente na Xuxa e na Angélica. Quando foi o segundo disco, o Paulinho se emputeceu e falou assim, cara, não quero mais fazer música de humor. Ninguém tá entendendo nada da gente. Ele tava certo, só que não tinha como a gente mudar. Ele começou a trilhar uma carreira solo, lançaria o primeiro disco em 93. Na saída dele não chegou a rolar assim um Nunca Mais Fala Comigo, mas na hora ali teve um pouco de estresse, sim. Com a saída do Paulinho, que era um dos dois mais importantes compositores, junto com Luiz Guilherme, a gravadora não investiu na mesma divulgação e a banda foi morrendo lentamente nos próximos anos. Eles mal conseguiram lançar um terceiro LP. Saiu só um single, o Charme do Enrugadão. Às vezes quero, mas ele não quer. Às vezes ele quer, mas eu não quero. Sobre dificuldades de direção. Em 97, gravaram o arquivo com músicas inéditas e algumas regravações. Aí teve a pausa em 98. Em 2001, eles se reúnem pra fazer um show. E em 2003, a convite da Rádio Cidade, fazem uma série de apresentações. No final de 2009, o grupo virou um trio, apenas com alguns instrumentistas. Marques, Lírio e Marcelo. E eles mudaram o nome para Inimix. E lançaram duas músicas, A Vida e A Crise. Em 17 de agosto de 2014, aconteceu o último show. Paulinho, Guilherme e Nicolau se encontraram algumas vezes. Tem um vídeo no YouTube aqui, inclusive, em que o Paulinho recebe eles. Ela disse sim, vem cá ficar comigo. Tá, mas e o estresse que eles tiveram com Humberto e Renato Russo? No fim de 89, saiu o disco As Quatro Estações da Legião Urbana. No mesmo instante em que os inimigos do rei estavam fazendo sucesso. Numa entrevista já em 90, Renato declarou. O que mais me incomoda não é nem a mídia, mas o receio de que o público coloque tudo no mesmo saco. Se eu desconfiar que tem um garoto que não sabe a diferença entre Legião Urbana e uns e outros, aí eu vou ficar realmente preocupado. Já imaginou alguém não perceber a diferença entre Titãs e inimigos do rei? Sobre uns e outros, inclusive, eu contei também a história deles. O link apareceu aqui em cima, se você quiser dar uma olhada. Inabiso, Paulinho Mosca rebateu. A barata tem a mesma importância que pais e filhos da Legião. Se o Renato ouvir isso e achar que eu sou um ***, e que nossa música é pior que a dele, ele é que é um ***. Pais e filhos não diz nada mais do que já foi dito e não vai mudar a vida das pessoas. Hoje em dia ninguém vai mudar nada com o que diz. Essa coisa ridícula de achar que a letra de música tem que ter uma bandeira. O Renato não tinha o direito de atacar a gente pelo jornal. O cara acha que pode dizer o que as pessoas devem ou não ouvir. É um cara deprimido, com problemas. Aí a Legião foi se apresentar no Parque Antártica. E antes de tocar Pais e Filhos, Renato rebateu o Paulinho. E essa música é dedicada a todas as pessoas que acham que barata é mais importante que a pessoa que a gente ama. Não ficou uma rusga dessa história. Tanto que Paulinho depois se apresentou em homenagens ao Renato Russo. Tem gravação dele com o Dado Vila Lobo. Isso aí foi esquecido. Já no caso do Humberto foi o seguinte. Ele tinha dito em 89. Tem muita banda sabendo exatamente o que vai tocar nas rádios. Eu acho que se o cara tem paciência pra fazer barata Kafka, é o mérito dele. Acontece que hoje as bandas são os gigolos de rádio. Põe um hit lá e ficam ganhando uma grana. No que o Nicolau rebateu. Ainda o Russo a gente respeita. Dura quando vem o Humberto Gessiger falar da gente. O cara acha que é Bob Dylan e não passa de uma paquita. Bom, briguinhas à parte. Os inimigos do rei poderiam ter trilhado um caminho como precursores do rock dos anos 90. De uma certa forma eles abriram o caminho. Porque aquele flerte com o hip hop e as letras de duplo sentido foram características do rock noventista. Mas o apetite comercial da indústria e o despreparo deles em saber lidar com aquilo e reverter o jogo fez com que a banda infelizmente não passasse de dois grandes hits e naufragasse. Esse foi o fim que levou a banda Inimigos do Rei. Era isso e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.